No caso do seu carro aqui, é na segunda linha do segundo carro, tá? Então vamos lá, vamos passando que eu vou ir mostrando e gravando pra você. Nós vamos estacionar nessa vaga aqui, ó, de ré, tá vendo? Essa vaga entre o carro preto e o carro prata. Então você vai no meio da rua, bem no meio, vai passar o primeiro carro preto, o segundo carro verde, né? E vai mirar o seu ombro na linha do carro verde. Na linha de lá. Na linha de lá, na segunda linha. Na segunda linha. Nessa linha aqui, ó. Ok, segunda linha, né? Beleza? Agora você vai virar todo o volante pra direita. Aproximação. Tá vendo? A gente vai nessa vaga aqui, ela passou da vaga. Vai mirar na linha, na demarcação do chão, da segunda vaga ali do segundo carro, tá? Na segunda linha da segunda vaga. Agora ela vai entrar de ré até ficar exatamente de frente com a vaga. Todo o volante, né? E vai entrar até ficar exatamente de frente. De ré, né? Com a vaga, essa é. A hora que ela vai ficar exatamente dentro da vaga, ela vai dar uma volta e meia e vai continuar de ré pra entrar de profundidade. Olha que legal, pessoal. É bem facinho, ó. Aí, beleza. Uma volta e meia. E vai entrar de profundidade e estacionada. Muito bom, Ju. Parabéns. Perfeito. Muito bom. Facinho, né, pessoal? E vai entrar de profundidade 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 e vai entrar de profund